Olá, meninas! Sabe aquele dia que você vai costurar e tem 300 linhas e nenhuma dá certo no seu tecido? Pensando nisso, resolvi fazer o teste da batedeira, dividindo a linha. Você não vai ficar sem costurar, muito menos vai costurar com linha diferente ou apelar pra vizinha. Eu fiz o teste e não é que deu certo, gente? Olha, com esse aqui da batedeira, de você bater aquele bolo delicioso, você vai enfiar no cone onde você vai transferir sua linha. Você coloca ele assim, olha, bem apertado, que pra ele não sair, você não ter nenhum acidente, porque não é isso que eu quero, ó. Aperta firme que ele vai entrar, depois você vai encaixar na sua batedeira. Encaixou, agora eu vou pegar a minha linha e vou transferir pra lá um pouco, porque eu vou querer duas linhas dessas. Eu vou fazer o que? Eu vou colocar dentro de uma vasilha no chão, mas de forma que ela role, que ela mexa e você não corre o risco de sofrer nenhum acidente. Então, eu vou colocar no chão, dentro de um baldinho. Depois, eu coloco lá, primeiro eu vou enrolar ela aqui, no meu cone. Eu vou ver de que lado que a minha batedeira vai correr, que eu acredito que seja assim, e vou começar a enrolar a minha linha. Assim. Agora eu vou colocá-la no chão, pra ela desenrolar, e vou começar, vou começar a transportar a minha linha. Eu ligo ela na velocidade mínima, primeiro, pra mim ver, eu vou pôr um paninho pra apoiar a minha, minha base da batedeira. Uma estopinha mesmo, daquelas que eu uso pra limpar minhas máquinas. E ligo na velocidade mínima. E vamos trocar a linha, ó. Com a mão, eu vou espalhando, pra ela não ficar só no meio. Ó, que bacana. Se quiser, pode aumentar a velocidade, mas é melhor não, porque assim tem menos risco de você cortar sua mão, se a linha prender lá. Como eu sei que eu tô com ela segura, eu vou aumentar a minha velocidade da batedeira. Ó. 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 Pronto. Quando eu achar que eu tenho o suficiente. Ó. Ela ficou quase uniforme. Ó. Ficou igualzinha, não ficou aquele bolo no meio e nem ficou apertado. Quando eu puxar, ela vai desenrolar facilmente, ó. Ela sai facinha. Ela não prendeu, ela não apertou. Você não pode segurar. Você tem que ir dando atenção que ela não entre uma sobre a outra, pra ter dificuldade depois na hora da costura. Então, é isso, meninas. Uma invenção prática, rápida. E quem disse que eu vou ficar sem costurar? Que tal, meninas? Gostaram? Se inscrevam no meu canal aí. Compartilhem. Curtam meus vídeos. Esse, principalmente. Pode compartilhar à vontade, que eu deixo. Beijo, meninas. Até mais. Tchau.